E hoje é um dia bastante especial para o esportista de nossa cidade, em especial o torcedor velhista. Hoje o Velo está completando 114 anos de fundação. Velo que foi fundado em 28 de agosto de 1910. Não é um dia, não é uma noite, são 114 anos de vida, de alegrias, de tristezas. Mas acho que é mais alegrias do que tristezas, pelo menos nos últimos anos o Velo tem dado muitas alegrias por seu torcedor. Principalmente no ano de 2024, foi campeão da Série A2, conseguiu acesso depois de 44 anos longe da Série A1 do futebol paulista. E agora está adequando o seu estádio para poder sacramentar de vez a Série A1 em 2025. Bom dia João, prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. É sempre uma alegria falar com vocês a respeito de Velo Clube. Bom dia Nascimento, bom dia Ademir. Parabéns ao Velo Clube também pelo aniversário. E é aquela história, é um ano muito importante pra gente. Nós estamos trabalhando muito, está todo mundo lá de manhã à noite lá trabalhando, pra ver se a gente consegue deixar o estádio do jeito que a gente precisa pra disputar a Série A1 ano que vem. Muito bem, não menos importante está aqui o homem que cuida da parte financeira do Velo, o João Carlos Serre, que é de uma família também todos velhistas. E o João está dando sequência nesse trabalho. E com certeza quem mexe com a parte financeira é que tem uma grande responsabilidade, não menos importante do que os outros que tocam nessa mesma orquestra, né João? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia Nascimento, Demir, toda a nossa audiência aí. É, realmente, cê fala, quando cê fala na questão financeira, é difícil porque o cobertor é curtinho, mas a gente tem que fazer um esforço muito grande pra fazer tudo isso que o João falou aqui agora. É, deixar esse estádio em condições, é, pra gente poder aí coroar o nosso torcedor, a cidade, né, trazendo a Série A1 de novo pro nosso município. Ademir, bom dia, prazer tê-lo conosco, nosso comentarista aqui na Jovem Pan News de Rio Claro. Bom dia Nascimento, bom dia pra você que está nos acompanhando, bom dia pros Joãos, né, pro João Serre, pro João Marcondeli, parabenizar os dois pelo trabalho que vem sendo feito no Velo, não só pelo aniversário do Velo, mas pelo trabalho que já há algum tempo, já há bastante tempo, não há algum tempo não, bastante tempo já vem sendo feito no Velo, que o Velo tá onde tá hoje, principalmente graças ao trabalho do João, que começou ali na Série, né, na última divisão, e soube trazer o time até agora, o Serre também, que vem de uma família tradicional de velhistas. O João, uma pergunta pro Marcondeli, que é o diretor, que é o homem que corre atrás das coisas, do dinheiro, ele cuida do dinheiro, mas você corre atrás do dinheiro. A expectativa era de que o Velo subindo, o Velo sendo campeão da Série A2, indo pra Série A1, o elite do futebol, nós teríamos aí uma facilidade maior das empresas daqui de Rio Claro e da região mostrar interesse em participar, juntamente com o Velo, na parte de patrocínios. Isso vem acontecendo, João? Nós estamos trabalhando bastante em cima disso, nós estamos procurando alguns possíveis patrocinadores, está tudo em negociação. Tem procura, sim, eu acho que está bacana, é que o campeonato ainda falta quatro meses, cinco meses, então é lógico que as conversações estão adiantadas, mas eu acho que nós estamos tendo um pouco mais de facilidade até de trabalhar com a expectativa das empresas regionais do que até as nacionais. Muito bom. João Cardosserri, parte financeira do Velo está estabilizada, o Velo não tem problema nenhum, ou não? Na verdade, assim, ela está estabilizada dentro das possibilidades, mas, assim, o Velo tem alguns compromissos junto à Federação Paulista, junto ao Ministério Público, junto à Vara do Trabalho, são coisas antigas que a gente está tendo grande dificuldade burocrática e financeira. Ainda existe? Para saudar, sim, como é que a gente vai falar, sem... Todo ano aparece, né? Aparece, né? E sem crucificar os nossos antecessores, né? Mas muita coisa lá atrás ficou sem pagar, junto à União, junto aos órgãos tributários e fiscais. Então, assim, o Velo tem um certo problema ainda, que a gente ainda está correndo atrás de sanar, a gente está conseguindo amenizar um pouco isso, mas não dá para falar que a situação financeira do Velo Clube, mesmo estando na A1, a gente está tranquilo. Apesar que esse é um problema que vai surgir sempre, né? Vai, vai. Como vocês acabaram mesmo de mencionar, a cada ano que passa sempre aparece uma surpresa. O maior problema são esses que são lá de 1980, de 1990, são coisas que estavam adormecidas e apareceram, né? A gente sempre é pego de surpresa com alguma coisa. Então, assim, tem muita gente achando que está sobrando dinheiro no Velo agora, porque subiu na A1, corre notícia de que o Velo já ganhou 8 milhões pelo acesso, e não existe isso. Não existe esse tipo de coisa. É que a cota que vai vir é de X ou é de Y, também não se sabe a cota, porém, ela já tem os seus empenhos também legais em cima dela. Então, assim, do que vier, alguma coisa já vai ser retida. Não vai chegar tudo no Velo. Então, assim, nós vamos ter um trabalho muito árduo na questão do futebol, né? Que se montar um time para que se fique na A1, que esse é o principal objetivo nesse primeiro ano, que é o mais difícil, a gente entende assim. Mas também a gente vai ter esse compromisso de estar sem esse recurso inteiro. Por exemplo, a federação pode divulgar lá que você recebeu X milhões pela cota, mas efetivamente o que vai vir no Velo é bem menos. Inclusive, eu costumo dizer aqui, inclusive no programa sempre, que vocês chegaram ao acesso à Série A1, mas o trabalho do Velo é muito maior do que outras equipes. Apesar que eu acho que o Noroeste também está passando pela mesma situação, né? Principalmente em adequar o estádio, montar um elenco para disputar uma Série A1. O trabalho é árduo, né? E a gente sabe que, como o próprio João acabou de mencionar, vocês têm a preocupação de montar um elenco que sustente na Série A1 para que não aconteça o que aconteceu no passado e ficar pelo caminho e acabar se frustrando lá na frente. Acho que o interesse é manter-se esse primeiro ano, aí a partir do ano de 2026 em diante, a coisa tem uma tranquilidade um pouquinho maior. Não sei se é isso que vocês pensam. Não, o Velo, ele não acontece que nem alguns times de Série A1, por exemplo, que tem dívidas de 100 milhões, 200 milhões, até 500 milhões, 60 milhões. O Velo não tem isso. O pouco das dívidas do Velo são dívidas que acabaram virando dívidas de curto prazo. Você pega alguma coisa lá de 1.900 de bolinha, os caras acabam entrando com isso aí nas cotas. Você está entendendo? São coisas antigas, mas que se transformaram em dívidas de curto prazo. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um time de futebol para montar, nós temos o estádio, que eu costumo dizer que os dois jogadores mais caros nós é o estádio e o campo. Entendeu? Então, tem tudo isso aí que nós temos que trabalhar. Nós temos patrocínios que vão entrar, nós vamos ter renda. Então, trocando em miúdos, nós vamos ter que formar um time que, no final do campeonato, a gente consiga fechar o ano, fechar os recursos que nós temos, com os gastos que nós temos. Somando tudo, não é só salário do jogador. Então, esse trabalho está sendo feito. Então, na hora de se montar o time, é lógico que o velhista pode ter certeza de uma coisa, nós vamos montar um time competitivo. Nós vamos montar um time competitivo. Mas sempre com o pé no chão, não adianta eu ficar montando o time agora para arrumar a dívida para o futuro. Eu posso até pagar a dívida agora, mas arrumar a dívida para o futuro nós não vamos fazer. Então, eu acho que dá para a gente trabalhar dentro do que nós temos. É o cobertor muito curto, é curto. Mas dá para se montar um time competitivo, um time para jogar o campeonato e fazer bonito. Eu acho que dá. João, uma outra coisa, Marco André, que deixa o torcedor velhista, toda hora que se encontra com o torcedor, ele vem perguntar como que está isso, como que está aquilo. Quer dizer, ele tem a preocupação com o estádio. Mas aí, outro dia, nós já conversamos com o Valdomiro, o doutor Valdomiro, que é o engenheiro. Ele disse, olha, a parte mais chata agora é agora que não aparece nada, que fica tudo enterrado. Ele falou, a partir do momento que a gente começar a fazer o esqueleto, o torcedor já vai ter uma noção do trabalho que foi feito, que vai ser feito e tal. Mas, em relação à formação da equipe, que eu acho que, além do estádio, eu acho que é a parte mais complicada. Vocês têm mantido reunião com o Guilherme, com o Carvalho, para já ir visualizando os jogadores, já tem alguma promessa, alguma coisa que possa deixar o torcedor mais assim, opa, estão trabalhando bem? Nós estamos trabalhando, trabalhando forte. O Guilherme, eu, o Carvalho, o Xandão. A gente está trabalhando, está correndo atrás. Nós temos jogadores, bastante jogadores com sondagens, conversando, jogadores que têm contrato, que estão vencendo aí no final, para frente um pouquinho. alguns jogadores bem adiantados, conversando, algumas posições a gente não tem nada ainda, mas nós estamos trabalhando para, nós vamos ter que contratar mais ou menos 14 jogadores, oito ficou do ano passado, e tem mais dois que já era, chegou depois que a gente pensa em colocar no grupo. Então, basicamente, é isso aí, 26 jogadores, eu acho que mais um mês aí, a gente vai estar com bastante jogadores aí, com pré-contrato, tudo arrumadinho. João, dizia-se, na época, quando o Velo subiu, que o Velo teria muita dificuldade para montar o elenco, não por falta de dinheiro, ou outra coisa, que o Velo teria dificuldade, porque o Velo não teria um calendário, um ano completo, e muitas vezes os jogadores até optavam por jogar, ganhar menos em outras equipes, mas que tivesse um campeonato longo, do que jogar pelo Velo, que seria, a princípio, três, quatro meses. Vocês estão notando alguma coisa, parecida com isso, com os jogadores que vocês têm conversado? Isso vale para a Série A2, para a Série A3, para campeonatos de fora do Estado. O que acontece? É a coisa mais simples do mundo. Se você vir aqui, jogar o principal campeonato, corre-se o risco de nós termos sete times na primeira divisão do brasileiro, o ano que vem, jogando o Paulista, mais quatro, cinco, jogando Série B. Quer dizer, vão ter um time jogando Série A e Série B. É um campeonato, praticamente Série C, dois ou três times, só que o Velo, o Noroeste, mais um ou dois aí, não passa disso. O que acontece? Se o jogador fizer uma boa, uma boa Série A1 Paulista, ele tem emprego, no segundo semestre, ele vai ser procurado por um monte de time, Série B, Série C, você está entendendo? Agora, é lógico que o cara, o cara para jogar, ele preferia um contrato, por exemplo, na Série C, do que jogar no Velo, por exemplo, na Série A2. Ele ia jogar o Paraibano, ele ia jogar um estadual um pouco menos, que ia aparecer menos, mas ele já estava garantido para o segundo semestre. Agora não. Vou dar um exemplo para vocês. O Kennedy jogou a Série A1 ano passado e caiu com a ferroviária. ele nunca ia ser aproveitado pelo Fluminense, mas pelo campeonato que ele fez a Série A1 aqui, ele voltou para o Fluminense, fez gol de título, de libertadores, quer dizer, então você vê o que é fazer um bom campeonato de Série A1 aqui em São Paulo. Então o jogador ele leva isso em conta, ele sabe que se ele vir aqui fazer um bom campeonato, ele tem dois, três anos pela frente sem se preocupar muito. Entendeu? Então isso aí não segura não. a vinda do... Um programa vivo é assim, né? Já é alguém querendo oferecer jogadores aqui para o João. Com certeza. Então quanto a isso nós não estamos sentindo não. Eu acho que os jogadores que estão sendo conectados, contatados, eles querem jogar o Paulista. Outra coisa, fala-se também, o João tocou nesse assunto do dinheiro, que a Federação Ovelo tem direito a uma cota X, não sei quanto que é, quanto vai chegar. Essa cota seria suficiente para se contratar, montar uma equipe para a Série A1 do Paulista? Essa cota que vem da Federação? Ela tem que ser, ela tem que ser, também para os gastos, até para o estádio que nós estamos arrumando, tem um monte de coisa. Então, esse dinheiro, você tem que fazer todo um planejamento que ele feche dentro desses gastos que você vai ter. É lógico que nós vamos começar a ter essa cota a partir de janeiro. Mas nós estamos fazendo nossas correrias aí, Paulo, com a própria Federação. Então, a gente está andando para que a gente consiga, dentro do nosso orçamento, a gente consiga fazer um time competitivo, nós consigamos deixar um legado até, porque nós estamos fazendo uma coisa que nós não tínhamos, nós vamos passar a ter um campo de Série A1 na cidade de Rio Claro, agradecer a Prefeitura que está nos ajudando, está fazendo a arquibancada. Então, tem tudo isso aí, até falar que o pessoal está correndo, quem ganhou a licitação está trabalhando, está fazendo um trabalho bacana, porque a gente está vendo que os caras estão se esforçando, estão correndo atrás, estão fazendo a coisa andar. Então, tudo isso aí. Agora, o dinheiro, ele tem que estar dentro do orçamento que você tem. Você monta um time, você vê o time, você vai atrás. do time, dentro daquele orçamento que você tem. É, eu acho, só para complementar, eu acho assim, que a cota, ela até pode ser suficiente para você montar o elenco, se você não tivesse que dividir ela nesse primeiro momento. É o que o João falou, você vai ter ali uma parte dela que vai para a obra, uma parte que vai para a justiça e uma parte que vai para o elenco. Então, assim, nesse primeiro momento, não dá para falar que a cota sustentaria o time de futebol. Pode ser que no segundo ano, na primeira, entendeu? No terceiro ano, aí você já está mais com essa parte do estádio em ordem e a justiça nos dando folga. Aí, o dinheiro da federação se trabalha mais sossegado, sem depender muito de patrocinadores. e aí o patrocinador também vai começar a entrar mais, porque no segundo ano, na primeira, terceiro ano, ele vai começar a enxergar. Vai criando uma sedimentação. Porque, na verdade, voltando a esse assunto dos patrocinadores, eu acho que talvez ainda eles não tenham a noção do que é uma primeira divisão em Rio Claro, do que isso pode trazer de ganho para ele, a marca dele sendo exposta, entendeu? Então, assim, eu acho que, como o João falou, está legal, tem a procura, tudo, mas, de repente, com o passar dos anos, aumente. É por isso que eu coloquei no início de que a dificuldade de vocês agora nessa chegada à primeira divisão é muito maior. Passando essa fase é praticamente uma tempestade, né? Que vocês vão ter que acalmar isso. Daqui para daí, posteriormente, é que as coisas vão entrar numa sequência. É que não havia o que está decolando depois que ele chega lá em cima e ele vai embora. Na altura de voo e vai mais tranquilo. Guardando as devidas proporções, eu estava pensando agora, o Nascimento estava falando, eu estava pensando agora. Guardado as devidas proporções de disputar uma Série A1. Mas, pensando-se, quando você, João Marcondério, assumiu um trabalho no Velo Clube, assumiu aquele compromisso de trazer o Velo Clube até onde você e o seu pessoal conseguiu trazer, no começo também, a situação era parecida com a de hoje, né? Você tinha um monte de gastos e não sabia o que ia acontecer. Guardar as devidas proporções é o mesmo trabalho de cabeça, de diretor, desde que você pegou aquele time do zero e trouxe onde você trouxe, quando você entrou no zero lá, no zero um, para chegar agora? Olha, se você traçar uma linha no tempo, o ponto de partida foi aquele jogo contra o Juventus. Não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. O Velo, vamos dizer assim, que ele estava no negativo até aquele dia. Agora, ele está no zero para poder tentar conseguir ser um time de futebol, se estabelecer pelas próprias pernas para o futuro. Então, o que acontece? É o ponto de partida daquele jogo. Eu falei no dia, inclusive, eu dei uma entrevista para alguém, eu falei assim, não, isso não é uma chegada, é um ponto de partida. Nós vamos ter que ir para uma série D, nós vamos ter que ir para uma série C, nós vamos ter... Todo esse trabalho para que o Velo venha a ser... Se você falasse lá em Novo Horizonte, em 2015, quando a gente estava jogando a série A2, que eles iam estar na série A1, líder, líder da série B, do brasileiro, líder, na 24ª rodada, ninguém acreditaria. Então, o que acontece? É questão, como é um time que não tem muitas dívidas, você tem condições de fazer um trabalho partindo da agora, é lógico que esse primeiro ano ele é complicado porque nós não tínhamos o campo, tem tudo isso aí, mas, a partir do momento que você passar essa primeira fase e conseguir passar, essa linha, ela tem uma tendência a... Se fizer um trabalho bom, você tem uma tendência a partir do novo patamar, a ir para um novo patamar para o Velo Clube. O Velo Clube e um clube da cidade de Rio Claro, que é importante. E eu acho que isso nós vamos conseguir, se Deus quiser. Mas o que eu quis dizer é assim, o trabalho que você está tendo agora... É parecido com aquele? Pode comparar com aquele trabalho que você fez em dois mil e... No dia da chegada. Como é que é? Dois mil e... Dez. Dez. Que aquele mato, que o estado era... Não existia mais futebol no Velo. É maisinho, né? Mas era mais fácil lá. Então, você começou do zero. Seria um trabalho parecido? Não, acho que era muito mais fácil lá atrás. Não, tá. Financeiramente, sim, né? Mas... Financeiramente, é o tipo de campeonato... Mas você fez uma promessa de que você, em tanto tempo, você chegaria com o time onde chegou. Nós fizemos. É. Mas eu acho que... Os problemas hoje são maiores, né? Pra você equacionar, pra você se manter. É meio complicado. Mas... Mas... Se você parar pra pensar, é lógico. Os dois estão partindo do um zero, né? É. Tá? Lá, praticamente... Não tinha futebol. Não tinha futebol. Então, nós partimos do zero. E agora, se é um ponto de partida, você tá partindo do zero também. Você chegou na primeira divisão. Agora, é tudo... Tudo que você fizer pra frente, é... É... Você só tem... Só... Você tem que partir dali pra frente, não... Não... Não voltar pra trás. Não voltar. Porque se houver retrocesso, aí o tombo é muito maior do que era lá atrás. E se... Mesmo que tiver retrocesso hoje no campo, que não vai acontecer, não vai ter retrocesso no... Nós vamos ter o estádio. Lógico. As dívidas, por exemplo, já vão ficar menos... Vão ser praticamente eliminadas. De ter um legado. Então, tem... É, exatamente. Mas tudo isso começou em 2010. Você já volta num patamar melhor. Mas tudo isso começou em 2010. São 14 anos, né? É, tinha alojamento dentro do estádio, aquela coisa toda que não tem mais. São 14 anos que você também teve que começar do zero, montando uma equipe que o Velo não tinha nenhum jogador. Como você não tem agora. Ainda hoje, se você tem... Tem, tem. Alguns jogadores. Mas, eu tô dizendo, pra... Com a Série A1, você não tem um time, como você também não tinha naquela época um time. É, o que quer dizer que quando nós caímos pra Série A3 em 17, o Velo já tinha estrutura de A2. Já tinha uma estrutura de A2. Então, você não mexeu nisso. Disputou A3 e voltou pra A2 tranquilo com essa questão de estrutura. Verdade. Entendeu? Então, você vai subindo. Eu tô com uma pergunta aqui do Luiz Francisco Lopes. Muito obrigado, Luiz. É, por mandar a pergunta aqui e estar acompanhando o nosso Jornal de Esporte. Muito obrigado pela audiência. Ele tá parabenizando o Velo Clube e gostaria que os convidados esclarecessem sobre a iluminação do estádio. Ele ouviu dizer que serão dez torres de iluminação. É isso? Inclusive, nós já falamos aqui, o Ademir já falou, já falei aqui a respeito dessas torres. É isso mesmo? É, isso mesmo. É... Foi feito em dez torres porque é uma... Homogenização melhor da iluminação. É... A torres também é uma fonte de receita. Se você pode até fazer propaganda. Tem um monte de coisa que pode ser usado ali. E eu acho que foi a melhor maneira. Você pode usar um pouco menos de lâmpadas também. Então, no final, você fazer com quatro torres ou com dez torres não te aumenta o custo. Perfeito. E você tem uma melhor distribuição. Resolvemos fazer um projeto de primeira linha, um projeto muito bom, um projeto bem forte, né, João? Sim. E eu acho que nós vamos ter uma iluminação de brasileirão aí bem feito. Eu acho que o velhista vai gostar de assistir jogo à noite lá no nosso campo. Que beleza. É importante, né, que a empresa que vai fazer, que vai construir, é daqui de Rio Claro, que também é importante para o município saber que essa subida do velo está rendendo dividendos, está rendendo frutos para as empresas de Rio Claro. E que me parece que o pessoal já começou a trabalhar, né, João? Você me disse um dia lá na entrevista que seria para até dez de setembro, quinze de setembro, mas me parece que o pessoal já começou a trabalhar na torre lá no estádio. Já, as torres parece que a semana que vem já começam a ser colocadas no lugar, né, João? Já estamos aí com as torres, a parte elétrica está sendo feita. Os meninos estão mexendo. Toda a parte elétrica. Vai ficar só as luminárias que vai chegar em novembro, tá? E ser colocada em cinco dias. Quer dizer, até o final de novembro nós devemos ter a iluminação funcionando já. E o gramado? Está dentro do que se previa? Está. Eu sei que deu trabalho. Não, está dando. Está dando bastante trabalho. Tem... Estamos em guerra lá. Estamos em guerra com as... Com os pés de galinha. Com os pés de galinha da vida. Mas a gente está conseguindo. É aquela história. Estamos usando bastante defensivos ali em cima das tiriricasinhas. A grama está aparecendo, está voltando. Está feito... Está torcendo um trabalho bom. É. Chuva ajuda. Mas nós temos a parte da... Vocês têm irrigação. Têm irrigação. Funciona. Mas está... Mas nada melhor que a chuva, né? Uma parte nós vamos plantar a grama nova, que é a lateral, atrás do gol da dezenove. Então, a gente está fazendo um trabalho ali para ficar bem bacana o campo. Muito bem. O João Seuxará está ouvindo o nosso programa. Um abraço para ele. Muito obrigado pela audiência. Está parabenizando o Velo Clube. A pergunta que fica para a direção é fora do... Fora o estádio. O patrocínio Master tem que ser forte, segundo ele. Já existe conversas a respeito deste tema? O Master está se conversando, está se trabalhando o Master. Ainda não tem nada fechado no Master, não. Nós temos já dois, três patrocinadores já com o contrato feito. Mas é para o futuro aí. Então, a gente está trabalhando para que consiga resolver esse lado dos patrocínios de camisa. Não está fácil? Não está fácil. Mas é uma fonte que tem que ajudar a gente também para o campeonato aí da frente. O José Carlos Herbeta também está mandando um abraço para vocês. O Max Alberton. Esse aqui está sempre participando aqui com a gente. Muito obrigado também. Ele está perguntando, está querendo saber sobre jogadores, se já tem algum certo. Ele já comentou a respeito disso, né? Que já tem alguns, já estão sendo conversados. Início de trabalho com o time de futebol. Tem já uma data prevista? Como é que vocês estão trabalhando em cima disso? Começo de novembro, né? Ali, 7 ou 14 de novembro, mais ou menos. Então, vamos começar. É uma dessas datas aí. Ademir? E um outro fato também, eu não sei quem dos dois pode... Agora deve acontecer a festa de aniversário do Velo, né? Sim. Como é que está aí os preparativos? Ex-jogadores estão confirmando presença? Essa festa é organizada por um grupo já, acho que há uns três anos, né? Amigos Velo Clube, onde o Coleia, a Eliana, eles estão à frente desse projeto aí, dessa associação, né? Vamos falar assim, e tem nos ajudado muito nessas questões, né? De fazer, porque assim, você vê quantas frentes nós falamos, estamos trabalhando no Velo? Time, campo, estádio, enfim, iluminação. Então, eles estão cuidando disso, né? Vai ser agora no domingo, a partir do meio-dia, meio-de-meio, se não me falha a memória. No Clube dos Bancários, como sempre, né? No Clube dos Bancários, isso. As adesões estão sendo vendidas na Secretaria do Velo Clube e no Big Bar, né? Ao preço de R$ 80,00, com toda comida, água, refrigerante e suco, está junto disso. Só a bebida alcoólica, que é separada, a pessoa paga na hora. Vai ter música ao vivo, tá? E assim, ex-atletas são convidados, estão convidados. Tem mais alguns outros convidados que vão ser homenageados. Enfim, vai ser aquele momento legal do torcedor velhista, da família velhista estar lá. E assim, tem outro movimento também, né? Da torcida geral, do Velo Clube, que se uniu com a Velo Cura, pra cantar uma só voz na arquibancada, pra ganhar mais força, pra enfrentar as outras organizadas na questão de coro, de batuca, eles vão falar uma língua só. E estão fazendo vários movimentos também. Vem também aí, se eu não me engano, pro dia 22 de setembro, é o passeio ciclístico do Velo Clube, é o segundo passeio, porque teve uma maratona, então teve o primeiro passeio, a primeira maratona, e agora é o segundo passeio. O primeiro levou o nome do Adalberto de Neuborges. Perfeito. Nesse segundo, o presidente Reginaldo Breda e o Paulo Seneme, que organizam isso, acharam por bem homenagear o meu pai. Então vai receber o nome do João Zidoro Serri, esse passeio ciclístico. Então, assim, tem bastante coisa acontecendo. E esse almoço aí, a gente espera que tenha uma boa aceitação do público, que vão lá prestigiar nossos ex-atletas, e o treinador Guilherme vai estar presente, enfim, vai ser bacana aí. O Sidney de Paula Neto, parabéns aí para o Velo Clube, parabéns aos nossos diretores, e pergunta, Caio Mancha vai voltar? Não, não temos nada acertado com o Caio Mancha, não. Pode ser, aí na frente, se der para conversar, talvez, pode acontecer. Mas, por enquanto, não. Não tem nada, né? Marcos Parraga, um abraço também para ele, muito obrigado pela sintonia. Gostaria de saber sobre o programa de sócio torcedor para a Série A1. É, isso aí, assim, agora, vou falar a verdade para vocês, nós estamos meio sem tempo... De ver isso agora, né? Para ver isso daí, agora, sim. Mas a gente tem a ideia, assim, de fazer alguma coisa aí mais para frente. Camisas promocionais também. Tem uma ideia de se vender uma camisa com chip, que a própria camisa abre... Abre, ó, a bilheteria para o atleta. Então, tem coisa nova para vir ainda. Perfeito. Tem novidades pintando por aí, mais alguma coisa de... Tem que ser um pouco de cada vez, né? Não pode ser, assim, também, todo mundo querer fazer tudo uma vez só. Esse negócio da camisa é interessante. O cara entra com a camisa lá, já entra direto. Ela lê e... Seria um sócio torcedor, né? Ela já vem com seis ingressos no jogo em casa, nesse chip. Perfeito. Quer dizer, consequentemente, é como o Ademir disse, seria um sócio torcedor. Só que ele compraria a camisa. Realmente. E vai enfeitar, inclusive, as arquibancadas, que é muito importante isso aí, né? Isso. É isso aí. Muito bem, são onze horas e cinquenta e três minutos. Eu vou trazer aqui agora a presença do presidente Reginaldo Breda, como já disse na abertura do programa. Ele não pôde estar presente aqui. O convite foi formulado a ele também para vir fazer presença aqui, falar, trazer uma mensagem para o torcedor do Velo nesses cento e quatorze anos de fundação. Mas ele tem outros compromissos em São Paulo e ele não pôde vir. Mas ele mandou uma mensagem para o torcedor velhista que nós vamos trazer para os nossos ouvintes a partir de agora. Chega mais, presidente. Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Nascimento. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan, da cidade de Rio Claro. Muito prazer que a gente está aqui passando esse áudio para a torcida do Velo Clube, da cidade de Rio Claro, em um ano muito especial para nós, onde depois de quatro décadas a a gente conseguiu novamente voltar à elite do futebol paulista. Então, não existiria maior presente nesses cento e quatorze anos de vida do Velo Clube do que isso. Poder ser campeão no ano de dois mil e vinte e quatro, voltar à elite do futebol paulista. Mas aí o nosso trabalho não termina aí. O nosso presente para a torcida do Velo não termina aí. A gente entende que tem muito trabalho pela frente até o final do ano. Precisamos cumprir todas as tarefas de exigência da Federação Paulista do Futebol para fazer um bom campeonato paulista e almejar a tão sonhada permanência na elite do futebol paulista. Parabéns a todos os velhistas. Me sinto muito honrado de mais um ano poder estar à frente do Velo Clube, à frente da diretoria. Agradecer todos os nossos dirigentes e colaboradores que têm empenhado seu trabalho todos os dias para que o Velo continue forte e crescendo sempre. Um abraço a todos. Um grande dia 28 de agosto para a nação velhista. Muito obrigado pela presença de vocês e sucesso para vocês. Que vocês entraram para a história do Velo Clube com toda certeza. Obrigado, Nascimento. Obrigado a todos. E muita luta e vamos seguir aí. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado, João, pela sua presença aqui também, viu? E a gente sabe que a gente está sempre perturbando a cabeça de vocês lá atrás de notícias, mas sempre estão trazendo informações importantes. Seja elas boas ou ruins, vocês são sempre presentes. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço em nome da Associação Esportiva Velo Clube Rio Clarense, principalmente na data de hoje, que comemora aí os seus 114 anos. E é sempre um prazer estar aqui atendendo o convite seu, do Grupo JC, e dizer que tudo isso que está acontecendo hoje é para a nossa torcida velhista, é para o município de Rio Claro. A gente agradece a participação da administração, do Gustavo, que está nos ajudando muito nessas obras. Enfim, tudo isso que está sendo feito, podem ter certeza, que é para engrandecer o nome da agremiação e também do nosso município.